Graças a Deus de sucesso, mas muito bem sucedida, muito bem sucedida. Nós ficamos 15 dias à frente dessa operação, foram mais ou menos 8 ou 9 agências diferentes, unidades diferentes, Polícia Civil Goiás-Brasília, Polícia Militar Goiás-Brasília, Técnico Científico, Bombeiros Goiás-Brasília, Polícia Rodoviária Federal esteve com a gente sempre, Polícia Federal também, além de apoio de ABIN, de Exército, de SAMU, enfim, foi uma união de esforços e que eu tive muito prazer de participar, muito prazer mesmo. É tão delicada essa situação, secretário, porque a gente, acho que a pessoa que tem um pingo de raciocínio, e não é nem questão de intelectualidade, é de raciocínio lógico, a gente tinha a sensação de que esse homem estava sendo escondido, porque eram helicópteros sobrevoando a região, homens incessantemente ali andando no meio dessa mata, a caça desse cidadão do mal, ou seja, alguma coisa beneficiou como de fato se comprovou. Exatamente, tinha uma rede criminosa em volta dele, ou pra assegurar que ele continuasse foragido, ou pra se proteger, pra que ele não revelasse coautorias nos crimes bárbaros que ele cometeu. Nós já temos bastante indicativo disso, já temos um preso, um empresário que passou quase uma semana com ele, guardado, escondido numa propriedade, não permitia o acesso da polícia, não permitia a nossa vistoria, como todas as outras. Só um adendo, o senhor já vai complementar o que o senhor está falando. Houve um pedido ali pra justiça pra que houvesse entrada da polícia nessa fazenda? Não, nós, a equipe foi, a equipe da polícia militar do choque, foi lá, ele proibiu que a gente fizesse um ponto de observação lá dentro. No outro dia a equipe deixou o carro longe, foi passando arame por arame, chegando perto, o caseiro já veio recebê-los lá na frente. Um dos policiais achou que tinha visto um vulto, que depois nós confirmamos que era do Lázaro, estava lá dentro. Era aquela hora que o senhor falava do chiqueiro, que ele tinha sido visto, uma região assim, parecia que o senhor tinha visto isso? Não, 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 isso foi uma semana depois. Vamos colocar a cronologia aqui. A primeira semana da Força Tarefa, quando ele ainda não tinha conseguido alcançar esse apoio que ele teve depois, nós tivemos entre quatro e cinco enfrentamentos com ele. Eu participei de dois, quatro ou cinco. Aí ele sumiu, sumiu, foi pra essa propriedade. A equipe do choque conseguiu fazer um levantamento inicial, a inteligência depois foi lá. E nesse mesmo dia que eles avistaram, ouviram um vulto lá, nós fizemos uma operação à tarde. E aí lá ele ganhou o mato de novo, mas aí nós ficamos no pé dele. Desse dia que nós fizemos esse avistamento, foram dois, três dias pra prendê-lo ou pra cercá-lo em definitivo. De determinada maneira como ele reagiu e acabou também sendo atingido. Gente, vamos deixar bem claro aqui, não há vítima de um criminoso. O criminoso, ele é um criminoso, ele tem que ser tratado sempre como um criminoso. Se um dia fizerem um documentário com ele, vão tratá-lo como criminoso, que enfrentou a polícia e acabou atingido ali e do jeito que vocês sabem a história que terminou. Ontem o governador deu uma entrevista pra gente aqui, por Skype, secretário, e ele levantou uma suspeita muito forte. Até uma questão que seria, ele não falou com essas palavras, eu falei com essas palavras de pistolagem. Porque é uma sensação que dá pra gente. O crime cometido como aquela família, quatro pessoas daquela família, é uma sensação de ódio. Parece um crime de vingança. O jeito que ele agiu pra matar essas pessoas, há essa linha de investigação? Vamos também separar aqui. Nós temos certeza que ele faz parte de uma quadrilha. Ele era uma espécie de executor, de jagunço, de segurança, de cobrador dessa quadrilha. Os meios que ele utilizava, a crueldade, era dele. Dele. No psicopata. É, sádico, torturador, frio. Frio, não tinha... estuprava as vítimas, matou um menino de nove anos de idade, em outro episódio, matou uma família toda, essa aqui, lá na Ceilândia, lá no Distrito Federal. Então, ele não tinha o mínimo valor pela vida, nem dele, nem dos outros. E por isso que o desfecho dele também foi esse. Porque no dia, na noite anterior ao desfecho final, nós começamos a persegui-lo pela última vez, às dez, dez e meia da noite, da noite anterior, quando ele saía da casa da ex-mulher. Daí, alguns policiais tentaram abordá-lo, ele entrou no mato e desafiou os policiais. Falou, ó, quem entrar aqui atrás de mim vai tomar tiro na cara. Como ele já tinha dado em alguns policiais ali, assim, não foi troca de tiros aquilo ali, não. Ele fez uma armadilha, quando os policiais viram as vítimas, aquele das três vítimas que foram sequestradas, estavam chegando, ele saiu do mato e deu tiro na cara. Sim, nós mostramos aqui, incessantemente, as imagens, que os tiros parecem que vieram de cima. Tem essa imagem, Taironi, ou você acha que é mais difícil da gente... Vamos recapitular essa imagem, até os policiais que estavam na água, no córrego, assim, cheio de pedras, né? Aquele momento em que vem aquele monte de tiro. O senhor estava lá naquele momento? Eu estava lá também, aquele dia eu estava lá, eu estava lá do outro lado do bairro. Eu já tinha passado ali, passei a cinco, dez metros dele. Mas, enfim, depois fiquei sabendo, né? Porque ele estava escondido lá no mato. Mas daí, nessa noite, ele fez a mesma coisa. Entrou e esperou os policiais. Os policiais não entraram, fizemos o cerco. Ele conseguiu furar o cerco, de manhãzinha já. Ele passou numa propriedade e foi para o segundo ponto, que ficava mais ou menos a sete, oito quilômetros do primeiro ponto. Só que nossa equipe foi na cola, né? Nossa equipe foi na cola e uma outra equipe já vinha do outro lado cercando. Quando ele confrontou essa equipe que vinha cercando, ele falou, verbalizou de novo. Se vierem para cima de mim, eu dou tiro na cara. Agora, os policiais continuaram seguindo, ele descarregou a arma dele, descarregou uma PT 380, eu acho que também o 38... Então, existiram os que eram realmente ouvidos ali, era realmente ele disparando contra a polícia. Lado a lado, lado a lado. Os policiais reagiram à agressão e o desfecho, nós soubemos como foi. Eu fiquei muito triste, secretário, deixo bem claro aqui, enquanto apresentadora de um programa, especialmente policial, de pessoas chegarem a debochar do sistema, das nossas polícias. Mas as pessoas não conseguiam entender que a polícia, com conhecimento mesmo de causa, conhecendo a mata, e aqueles policiais que estavam conhecendo naquele momento, não tinha, por exemplo, como saber que esse cara estava em cima de uma árvore. A maneira que ele estava agindo, sendo que os homens estavam em terra. Então, em todo momento, agora sim, a gente consegue provar o que de fato aconteceu, mas no início chegou-se a falar isso. E isso acabou sendo uma ofensa para o sistema. Então, eu achei muito bacana da maneira como vocês conseguiram conduzir, mostrar o trabalho, que agora ficou de uma forma para o Brasil inteiro ver. E eu vou aproveitar a sua audiência, que é muito grande, Silvia, para esclarecer uma coisa. Nós tivemos, em média, 300 policiais profissionais da segurança pública lá por dia. Mas não eram os 300 correndo atrás desse sujeito. Tinha uma parte de inteligência, tinha uma parte investigando a rede criminosa, e tinha uma... a maior parte deles estava nas propriedades fazendo a segurança daqueles moradores de bem que não podiam sair da propriedade, que muitos saíram, para que ele não fizesse mais vítimas. O nosso primeiro objetivo era não deixar ele machucar mais ninguém. Isso foi de quilômetros de distância, e não querem entender o que está acontecendo lá. Chegaram a levantar, mas um contingente... o contingente desse era para proteger aquela comunidade. Era uma área imensa, além de outras coisas, né? A rede... Você quer trazer a boa para o senhor, independente se fossem 10 mil homens dessas forças de segurança. Ninguém tem o direito de falar uma coisa dessa. Eu acho que é questão de respeito. Eu acho que a polícia goiana, isso eu falo mesmo aqui, para o Brasil, ela representa, representa de verdade. Agora, uma coisa que eu pergunto. Essa história não acabou por aqui? A gente tem mais ou menos um período de quando a gente vai ter novos capítulos, desobramentos dessa história? Eu não gosto de fixar data, né? Não gosto de fixar data até para não aumentar a ansiedade e para que os policiais tenham tranquilidade para trabalhar. Nós temos ainda uma força de tarefa, só que só da Polícia Civil de Goiás, com a Polícia Civil do DF, para elucidar os crimes que ainda não foram elucidados, buscar aqueles autores que não foram apontados ainda, possíveis mandantes também e aqueles que facilitaram, de alguma forma, a vida dele. Lembrar de um detalhe aqui importante. Ele foi encontrado com 4.500 reais no bolso. Esse dinheiro não foi daquela família da ex-mulher, que é uma família bem humilde. Ele pode até ter pegado lá, mas alguém deixou. E deixou para quê? Para ele fugir. Para ele se evadir, para ele, de repente, ir até para o exterior. Ele estava com roupas novas, estava armado, com duas armas na mão, estava com alimento, estava com tudo. Mas a intervenção rápida da polícia não permitiu que ele fugisse. E até a imagem que a gente não divulgou isso, mas acabou polarizando no WhatsApp, rede social e tudo mais, que foi o Lázaro morto. Cabelo cortado. Ele estava, já tinha ali, não tinha barba. Ele se preparou para se tornar uma nova identidade. Ele ia trocando para uma das vítimas que sobreviveu, relatou que ele fez ela segurar o espelho para ele poder fazer a barba. Então, ele tinha esse sadismo de fazer as outras pessoas trabalharem para ele fazer comida para ele e outras coisas e depois matava. Essa, graças a Deus, não aconteceu. Mas ele tinha isso também. Ele se apossou de um celular de uma das vítimas durante um período, a primeira fase da operação. E nós descobrimos depois que ele frequentava a internet, rede social, buscando informações sobre ele mesmo. Quer dizer, ele estava... Buscando saber o que estavam fazendo. E, além disso, aproveitando esse momento.